Um dia depois da suspensão do novo ensino médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não vai revogar o modelo educacional. De acordo com o presidente, a ideia do governo nesse momento é aperfeiçoar o novo ensino médio e chegar num acordo que deixe todos satisfeitos com os últimos anos então da educação básica. Nessa quarta-feira, o Ministério da Educação publicou uma portaria suspendendo a implementação do modelo por 60 dias. Luiz Inácio Lula afirmou que esse prazo vai ser usado para discutir com todas as entidades interessadas no assunto e que o governo não irá revogar o novo ensino médio. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.